Centenas de militantes da Irmandade Muçulmana se sentaram na Praça Tahrir em protesto contra as amplas competências que o Exército Egípcio quer manter em seu poder. As pessoas vão continuar sentadas até que todas as exigências sejam atendidas. Essas demandas são públicas e não estão relacionadas somente à presidência. Exigimos que as Forças Armadas fiquem longe da Comissão Constitucional. O Conselho Superior das Forças Armadas assumiu o poder legislativo após a dissolução do Parlamento dominado pela Irmandade Muçulmana. Os militares também mantêm influência sobre a redação da futura Constituição. Onde está o presidente que detém o orçamento e as principais decisões para criar um programa de renascimento? Um presidente sem poderes não pode fazê-lo. O presidente eleito do Egito, Mohamed Mursi, da Irmandade Muçulmana, disse que busca uma personalidade independente para o governo, com a finalidade de ampliar a base política.